A Anvisa estabeleceu prazo de até 10 dias para tomar decisão sobre qualquer pedido de uso emergencial de vacina contra a Covid-19 e reafirmou o compromisso com a saúde pública e com os parâmetros de qualidade, eficácia e segurança. A Anvisa divulgou nesta segunda-feira que o pedido de autorização emergencial de uma vacina contra o coronavírus no Brasil pode levar até 10 dias para ser autorizado. A autorização depende ainda de dados fornecidos pelas empresas à Anvisa e de estudos clínicos em andamento no Brasil. A Anvisa esclareceu ainda que nenhum pedido de autorização emergencial foi feito até agora à agência e que autorizações de agências reguladoras de outros países não vão ser consideradas automáticas pela Anvisa, já que precisam ser avaliadas a realidade brasileira, a própria composição da vacina e o perfil da população vacinada. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, o ministro da Infraestrutura garantiu que o Brasil não vai enfrentar problemas quando for colocada em prática a distribuição das vacinas no país. Aquilo que foi feito para transportar equipamento no momento da pandemia pode ser replicado agora para que a gente faça o transporte de vacinas, por exemplo. Nós estaremos prontos também, o governo como um todo, por meio do Ministério da Saúde, o Ministério da Defesa e o Ministério da Infraestrutura para levar a vacina onde for necessário nos quatro cantos do país.